Que diabo é isso na cacunda desse pinhão? Não tô dizendo um tigre, é? Eu tô vendo aí um Luiz Cacheiro Ô, tatuagem fria do cabrudo Rapaz, tu já pensou, bicho Tatuadorzinho da mão boa Menino, olha É igual o meu bisavô Que a mão não tá mais atendendo o pincel Essa semana desenhou um quarto de bote na parede do mercado O cachorro comeu o reboco É igualzinho esse tatuador aí O bicho manja, viu, velho? Pensa num trigão Aí não é um tigre não, aí é um trigue Olha a menina que desenha em vez da cara Todo um Luiz Cacheiro Mas na verdade tá parecendo Que é aí uma pista, uma estrada assim Aí curva lá na frente Sentido duas irmãs Só tá afastando a celta Ô, tatuagem fria do cabrudo Som take ido O máximo que ofat agenda Minha que delmares Já ganhou Já ganhou Quando um Já ganhou Vou A